Pessoas com deficiência visual no Brasil têm dificuldades em conseguir um cão-guia. Um projeto do SESI São Paulo tem por objetivo treinar esses animais e doá-los para os cegos. Companheiro fiel às pessoas com deficiência visual, o cão-guia é o braço direito do cego nas atividades diárias. Nas ruas, além de sinalizar os obstáculos encontrados nos cruzamentos e nas calçadas, o animal proporciona maior segurança ao cego e independência de locomoção. Quando a gente está usando um cão-guia, as pessoas olham para a gente de uma outra forma, eles olham para a gente como uma pessoa vencedora. Quando você está usando só bengala, eles oferecem ajuda, compreendeu? O professor de economia Luiz Alberto faz parte de um número pequeno de cegos no país que usa cão-guia. Há 40 anos ele conta com o apoio destes animais para se locomover. O labrador Y já é o quarto cão-guia que atende o professor. Desde o momento da entrada no elevador, saída do apartamento e todo o percurso nas ruas, são feitos em companhia do cão. Luiz nos orienta sobre algumas ações que não podem ser praticadas durante o tempo de trabalho do cão-guia. Você não deve estalar o dedo, não deve assobiar e principalmente, jamais põe a mão no cão sem ter sido autorizado pelo dono. Para fazer com que mais pessoas sejam beneficiadas com os cães, o SESI São Paulo está com um projeto de doação de cão-guia para trabalhadores da indústria com deficiência visual. Em média, são necessários dois anos de treinamento para que o animal esteja apto para o trabalho. Atualmente, 32 cães estão sendo treinados pelo SESI para serem cães-guias. O projeto é uma parceria entre o SESI e instituições especializadas. A ideia é de que a doação destes animais comece a ser feita ainda este ano. Nós acreditamos que até o final de 2012 nós já tenhamos cães aptos a serem entregues. E há em 2013 os restantes. Como parte do treinamento, famílias acolhem os filhotes até que eles completem um ano. É a fase de socialização do animal. Depois, o cão é devolvido para o centro de treinamento, onde será preparado para a função de guia, durante um período de mais quatro meses. O que é tão difícil a pessoa ter acesso a um cão-guia no Brasil? Eu acredito que seja o alto custo. O cão-guia custa mais ou menos 30 mil reais, toda a sua formação. Existe uma outra questão, que é a falta de pessoas que fazem esse treinamento. Então, existem poucas pessoas que formam cão-guia no Brasil.